Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí pegando os tesouros, tesouros agora dessa fase, as sendas dos mortos As sendas dos mortos, não é uma senda só? O que é a senda? A senda é tipo de... Bom, enfim, são três tesouros que a gente tem que achar aí Vamos no modo jogo livre e eu vou mostrar a localização deles pra vocês Deixa eu escolher um personagem bem maneiro aqui, vou com esse aqui, ó Eu desbloqueei agora Muito bem, nesse ponto aqui que a gente encontrar essa placa prateada aqui A gente vai quebrar com o Berserker E vai cair ali uma armadura, armadura de esqueleto, armadura de cálcio Gostei do nome Ó, ficou bonito, hein? Show de bola, vamos pro próximo tesouro Ainda aqui, ó, ia deixando passar Bom, deixa eu voltar um pouco aqui Pra vocês conseguirem ver onde é Nesse lugar aqui, ó, quando a gente entra Do lado esquerdo tem um lugar aqui bem escondido Pra o Sam cavar Muito fácil passar desapercebido, tá vendo? Aqui nesse local A gente vai cavar E aqui tá a chave esqueleto O nosso tesouro número 2 Que na verdade, né, eu ia deixando passar Porque ele tá aqui junto com o tesouro que eu peguei agora da armadura Aqui, ó Aqui tá a armadura Foi onde eu peguei a armadura de cálcio E voltando um pouco Bem aqui A chave esqueleto, tá? Vamos pro próximo agora Beleza, passando um pouco mais pra frente A gente já vai encontrar aqui Uma... Uma barra laranja, né? Um cabo laranja pra puxar Você vai pegar qualquer personagem que tenha Super força No caso aqui eu vou usar o Berserker como sempre Mas pode usar o Sauron O Tom Bombadil Um dos Uruk-hai que estão disponíveis aí A gente vai encontrar o Golden Axe Que maneiro, velho Esse aqui é show de bola, hein? Tá aí, terceiro tesouro Olha só que legal Golden Axe que é o nome... Olha que da hora, velho Golden Axe que é o nome de um... Videogame antigo, né? Se você não lembra O seu pai com certeza lembra Pergunta pra ele Então tá aí Esse é... Esses são, na verdade Os três tesouros da fase Se for sair Veio aqui só pra fazer isso como eu Dar um salvar e sair Pra não perder o seu progresso, valeu? Com isso a gente conseguiu aí Alguns tesouros A armadura de cálcio Bem legal A chave esqueleto E o machado de ouro Que é fantástico, na minha opinião Uma das paradas mais legais aí Com isso você ganha também Um bloco de mitril aí Pra te ajudar lá no ferreiro E tá entregue o vídeo de hoje Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado por tudo Se você ainda não é Conheça lá o Desde o Atari Quase dois mil vídeos de conteúdo Lego Pra divertir você Valeu rapaziada Até mais